Chuvas torrenciais e tempestades de granizo assolaram este sábado parte do continente europeu, provocando dois mortos e estragos consideráveis. Em França, na região sul de Lyon, a chuva intensa e o granizo do tamanho de bolas de tênis inundaram estradas e danificaram várias viaturas e habitações. A queda de uma árvore matou um turista alemão na localidade de Tanins. O ministro francês da Agricultura, Didier Guillaume, anunciou este domingo que foi declarado o estado de desastre natural nas regiões afetadas. Na Suíça, uma mulher morreu quando o barco, onde seguia, numa excursão, se virou durante uma tempestade no lago Genebra. A intempérie provocou voltados danos na cidade de Genebra. Na Grã-Bretanha, as chuvas torrenciais, no sul de Inglaterra, colocaram vários locais debaixo de água. Também a Polónia foi atingida pelo mau tempo este sábado. As tempestades e trovoadas provocaram quedas de árvores e estragos em várias habitações. Este domingo de manhã, milhares de lares continuavam sem eletricidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.